Uma mulher de 52 anos invadiu uma unidade de pronto-atendimento 24 horas de Guanambi, no sudoeste baiano, pilotando uma moto. O objetivo dela era acordar os médicos, que estavam dormindo, e não realizam os atendimentos dos pacientes. No vídeo é possível ver a mulher na recepção e acelerando. Após a ação, a paciente recebeu assistência médica e foi medicada. O que acharam da atitude? A seguir vamos assistir o vídeo do ocorrido. O que acharam? O que acharam? O que acharam? O que acharam? Sara?